Olá, pessoal. Eu vou fazer aqui uma demonstração de como trocar o idioma do seu aplicativo do Zoom instalado no seu computador. Então, já com o Zoom ativo no seu computador, na barra de tarefa ali do Windows, vou clicar aqui em mostrar os ícones que estão ocultos. Você vai identificar que vai aparecer o ícone do Zoom pequenininho. Então, você vai clicar com o botão direito do mouse, em cima desse ícone, e vai clicar na opção de trocar idiomas. E aí você pode trocar para o português. Espero que tenha ajudado.